Caçador de Estrelas, de José Inácio Vieira de Mello Caçador de Estrelas, sigo a rota dos delírios Sonhando em encontrar dimensões sem fundo Minúsculas partituras, o íntimo, o indivisivo Cheio de vida, sigo a trilha dos mortos Mas ao chegar a hora da mortalha psicodélica Meus versos continuarão apoiando meu sentimento Numa onda de emoção A luz, quando se apaga, deixa um clarão Na memória do tempo